olá meus amigos bem-vindo ao canal é meus amigos quem fala com vocês aqui é Orlando do canal Orlando Mega anúncio pessoal dá só uma olhada nesse ônibus né é um ônibus muito novo ano 2011 é o ônibus Caio Apache é um ônibus escolar mas pessoal dá só uma olhada no ônibus que ônibus novo vinho tá em ótimo estado aí ó e meus amigos dá só uma olhada aí nesses bancos do carro leva comporta até três alunos né como você pode observar aqui ó ó o teto do ônibus novinho pessoal assoalho de um ficou mais linda né e é um ônibus extremamente conservado né a parte aqui do motorista né é como também dá para mostrar que o dono não teve bastante cuidado com o veículo né é pessoal verdade não dá só uma olhada aí ó tudo bem ouviu tudo bem conservado né tem até lixeirinho aqui ainda e é um ótimo ônibus né é o ônibus tá muito lindo como eu falei para vocês e vamos ver o valor dessa máquina aí né bom o valor é 89.999 né é um Caio Apache ano 2011 é um Mercedes bem escolar né é o Mercedes Mercedes ou 1722 transporta é tá localizado no município de São Paulo bairro Vila Formosa né pessoal e como eu falei para vocês todos esses anúncios são da OLX deixar bem claro aí que a gente não tem nenhum para vender não somos proprietários né e não esquece se inscrever nosso canal pessoal e bora lá pessoal e bora lá eu vou deixar aí e galera e aí e aí e aí Obrigado.